Esse macaco aqui questionou a própria existência dele quando viu o Mágica pela primeira vez, se liga. Ele olhando pros outros pra contar. Mano, você não viu o que o cara fez, véi? Vá lá, vá lá. Você tapa a cara e corre. Vuelve a ser, vuelve a ser, vuelve a ser. Mano, muito foda. Eu não sei se eu já falei pra vocês aqui, mas uma das coisas que eu mais amo na vida são macacos, né? Meu sonho é ter um... Eu ia ficar fazendo mágico pra ele o dia inteiro, véi. Dia inteiro. Ixi, aqui a gente sai do âmbito da mágica, vamos ver. Aí é pra vencer seus obstáculos. E eles tudo calçados ali atrás, né? Ó, antes de eu tecer meus comentários, deixa aí nos comentários se você acha que isso daqui é coisa de couro. Núte, né? De acreditar no teu potencial de andar em vidro. Ou se tem um truque de mágica envolvido aqui. O que vocês acham? Deixa nos comentários, eu já vou falar. Eu falei cabelo de pedioto. Cabelo de pedioto é bom. Ó pra aí, véi. Gente, o Cris Angel fazia isso na EN Mundo há 36 anos atrás. Vai te tomar no cu. Isso daqui é puramente truque de mágica, gente. Se esse vídeo tiver, eu vou botar uma meta muito baixa. Mil likes, só mil likes, eu gravo um vídeo andando no vidro também. Hum, esse cara é bom. Esse cara é muito bom, véi. E hoje nós vamos precisar de três stopwatches. Imagina, em alguns anos, eu vou ter cemocas de stopwatches. Ó, outra prova que não é editada é que você pode ver os shows dele ao vivo. Em breve vocês vão ver o meu show ao vivo também, hein? No Clube do Mioca, mentira. Eu dei ideia pra eles, mas o Patrick nem respondeu. That's how it works. I'll be in Chicago and LA coming up in a couple of months. Alright, so for this particular video, I want to teach something. People are always asking me to teach something. So for this video, I'll do something very simple. Something known as a flourish like this. Something just that looks pretty cool. It's a way to shuffle the cards kind of on the side. So let me show you what I mean. The first thing you do is just push the ends together like this. But you don't push them all the way. I leave about an inch. I press down on the top of the deck like this. And when I push the deck to the left, you can see that it starts to open up like this. It's very, it's a beautiful sleight, as a matter of fact. So the deck does get shuffled in the process, obviously. But it's not about that. It's about just something that looks cool. So let me do it again and show you what not to do. This is from teaching it. I noticed that a lot of people have this problem. If you push the cards too close together like this, it just essentially becomes a shuffle. When I squeeze like this, the deck won't open up. The deck doesn't open up properly. Of course, it's not going to do that blossom thing that it does when you push it across the man. All right. But one last time, I move all the way over here on this side. Push down like this and slowly push. And another really interesting thing about this particular flourish is that if you just push just right like this, you can actually get this thing to balance on its end, which is really cool. I mean, how cool is that? Now, with all my videos, whenever I get to the end, people are like, oh, yeah, but you didn't find the kings or something. So here's the four kings. If that's not impressive, you can also perhaps find the four aces. I mean, that's pretty cool too. But honestly, with this particular flourish, you can find the twos, the threes, the fours. You can find pretty much any four of a kind that you want for that. So, for those who like to study about magic, I'd like to study the fireball. It's a very difficult one to do, where you mix the cards exactly one by one. Or, let's take a look at the one that I'll show you. The fireball, when you do the fireball, you do the riffle shuffle, like this, you mix the cards accordingly. The fireball consists of you cutting the ball exactly in the middle, which is the most easy way to do this. It's you learn to cut the ball exactly in the middle, with 26 cards in one hand and 26 in the other. And then, you'll be able to intercalate the cards one by one, in a way that I didn't have to do, but it was... Ah, it was a very much, very much, right? But the idea is you intercalate one card below, one below, one below, one below, perfectly, right? In fact, there are several uses that you can do with the barallion. But, for example, if you do the fireball, if I'm not mistaken, eight times in a row, the barallion will return to the position that he was before the first fireball. Wow, that's complicated, Felipe. It's not just complicated to do the fireball, but also to understand the applications of it. It's very advanced, but it's a tip for those who want to specialize more. The barallion is one of the most incredible things of the card magia, but it's very difficult to do, right? And then... Ah, it's another magical. It's the same card, isn't it? It's the same thing, last time, let me go. Isn't that people go into this own置!? específico só pra fazer mágica pra esse macaco, ele é tipo o macaco da mágica, o macaco mega fã de mágica, eu compro, quanto que eles vendem esse macaco pra mim? Imagina, velho, ter um macaco em casa fã de mágica. Muito foda, o macaco é muito foda, não tem como. Muito bom, velho, muito bom. Ó o David Blaine fazendo mágica pro Lebron James. Eu vou testar, eu coloquei, dá ou dá, certo? Sim, sobre o meio. Sim, sobre o meio, certo. Talvez mais do meio, sim. Mais do meio. Qual era a sua carta? Você pode me dizer isso. Harts. Foi o heart? Então, tem clubs, spades ou diamantes, nome um suito para eliminar. Clubs. Clubs? Harts, clubs. Isso deixa spades ou diamantes, o que você quer? É a sua. O que eu quero eliminar? Qual? Espades. Você está certo? Sim. As minhas mãos estão feitas. Se eu coloco o deck, olha, primeiro eu peço os clubs, e eu peço os hearts, e depois eu peço os spades. Vê? O todo o deck desaparece, except for as diamantes, e, claro, o card que você pegou. Você está pegando as suas mãos, mano. Você viu que o deck é menor e menor, mano? Não, não tem nada. Você pode... Não, o deck é bom. Eu vou pegar o card. Quando é que vão levar eu para fazer isso no Corinthians? Pode ser no 15 de Piracicaba também, no 15 de Jaú. Qual o time que eu fecho? Vasco da Gama, daora. Qual o time que eu fecho? Bahia. Gosto muito do Bahia. E mais um time para fechar, que eu gosto. Nenhum, só esse. Eu acho que esse será definitivamente o que vai espor em Salomão. Eu não sei como esse funcionou. Essa mágica, inclusive, de trocar carta, eu gravei uma versão dela mostrando a minha visão quando eu faço. Eu postei no Instagram, deixa eu mostrar para vocês aqui. Não está em câmera lenta, mas dá para ver por trás como ela funciona. Enfim, voltando. Oh! 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 Back into gold. Oh! Yeah? Well, that was quick and nice. Story of my life. I used to do this all the time. I don't do it anymore. We're probably gonna find out why. Oh! Even there, I can't see. How do you get all of that? That, well... In a split second. Yeah. Ai, essa não perdeu. That felt like... Oh! That felt like you'd already CGI'd it. Oh! Oh! That's beautiful. Essa eu faço. Oh! That felt like you just put a hole in that car. Ficou bom, hein? Ficou bom, hein? Oh! Oh, gostei. Preciso fazer uma versão minha, né? Desse vídeo. Quem pira, comenta aí. Ah, essa é boa, mano. Não tem som. Mano. Tive que ver 15 vezes isso para entender. Me conta nos comentários quantas vezes você teve que ver para entender. Mano. Muito bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom! Eu tenho um amigo que faz isso. Ele chama Igor Seco. Só que a hora que aparece na boca dele, é um negócio intenso. Aí, na hora de sumir, ele faz assim, ó. Aí some. E a hora que você vai ver, ele já tá com outro na boca. Isso, durante o dia, ele faz umas 15 vezes. Beijo, Igor. Vamos para mais uma aqui. Ah, essa é bom também. Ele é assim, todo colorido. Eu vou contar com a indústria e colaboração do meu amigo aqui, que vai soprar esse livro. E quando ele soprar esse livro, se prepare, porque vocês vão ver através desse vídeo algo incrível. A sopa aqui, meu amigo, o livro fica desse jeito, sem nada. É isso mesmo que vocês estão vendo. E não adianta passar a mão que o colorido não volta. Não adianta balançar também. Não adianta virar. Eu vou soprar esse livro com toda a minha força e com todo o meu entendimento. Mas, ele não reagiu ao meu sopa. É só do meu amigo. E ele é. Mas o interessante vai acontecer agora. Se prepara, porque se a criança quiser pintar esse livro, também pode. Ué, mas pera aí, seu Jonas. Como que uma criança vai pintar esse livro se ele já está pintado e se ele já é colorido? Ele aqui. Mas dá esse gentilho. Passo dentro aqui lendo o livro, meu amigo. E agora, o livro se contorna pra tudo. Essa mágica a gente tem. Ela acompanha o kit Abracadabra na minha loja. Que é um kit focado pra quem faz mágica pra criança. Ou pra quem é criança e quer aprender a fazer mágica. E dentro desse kit vem uma versão de bolso dessa mágica. Então, se você quiser, lá na loja de mágica nós temos. Lembrando que na tua primeira compra, se você usar o cupom PRIMEIRACOMPRA, você ganha 10% de desconto, cara. E dependendo do valor da tua compra, você tem vários brindos pra escolher lá. Não perde tempo, velho. Corre lá. Loja de mágica.com.br Vamos para o último vídeo, eu acho. Ah, esse viralizou pra caralho. Não perde tempo, velho. Um, um, um... Um, um, um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um... Braba, braba, braba Cacete, velho Eu preciso fazer essa mágica num bar um dia, cara Eu não sei porque eu não fiz isso ainda Se você quiser que eu faça essa mágica num bar, grave filme pra vocês e traga aqui no canal É só você comentar a palavra farelo aqui nos comentários Por quê? Porque eu não sei, tá cheio de farelo aqui na minha mesa, eu lembrei farelo Lembrando que meus cursos estão em promoção, minha loja está com promoção Tudo na descrição desse vídeo Se você quiser fazer aulas semanais comigo, é só se tornar membro aqui do canal por menos de 25 reais por mês Você tem uma aula por semana exclusiva comigo, mega avançada Abordando os principais segredos dos mágicos que ninguém te conta Vejo vocês no próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!